Quando eu tava no Corinthians, teve aquela briga do Palmeiras e Corinthians, que aí disso foi abaixadinha, né? Ah, e o Paulo Noli chegou com um foguete batendo nele. Aí a porrada começou a comer, pá, 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 aí eu fui, os caras iam dar em mim, o cara falou, não, o Maró jogou no Palmeiras. Eu falei, beleza, então vamos só apartar. Aí eu com o olhinho assim, o cara falou assim, pô, o Maró se machucou, se acertaram o seu olho. Eu falei, não, não, só tô apartando, isso aqui é meu charme, pô. Punião. Tudo era no meu quarto, porque o cara que era mais tranquilo, né, entrou em cor. Sempre era você. Aí veio o Marcelinho, aí reconviu que o Marcelinho queria tirar do time. Como é que eu queria tirar do time? Colocar eu pra jogar e eu e o Marcelinho, porque o Marcelinho queria me colocar pra jogar. Não, tem que colocar o Maró pra jogar, porque o Maró corre bastante, o Rincón às vezes, o Rincón quer ficar no meio de campo, só quer proteger, quer dar conta velada. Olha o tamanho do problema, né? Quer dar conta velada daqui e dali. Aí o Rincón ficou bravo. E aí? Aí o Rincón queria matar o Marcelinho. Eu sei que eu pulei na costa do Rincón, o Rincón abriu assim, eu caí, o Marcelinho escapou, deu um pique, quase sentiu a posterior. Aí eu falei pro Marcelinho, pô, Marcelinho, brincadeira, hein? Porque eu não...